Então pessoal, aqui ó, acabou de chegar aqui, meu brinde de boas-vindas da Proteste, né? Já abriu o plástico aqui, ó, pra vocês verem, eu vou abrir a caixa, aqui, papel aqui, ó, papel e tal de boas-vindas, agora aqui a caixa, né? A caixa tá lacrada, deixa eu abrir aqui a placa. Ok, mini-gaming tá aqui. Agora vamos ligar pra ver se funciona. Vamos ver se é aqui que liga. Eu acho que tem que carregar primeiro, hein, pessoal? Deixa eu ver o que tem mais aí na caixa aqui, o cabo USB, o fone de ouvido. Manual de instruções. Velho, o encarregador, eu só vim, o cabo USB, isso dá pra carregar, acho que no computador. Mas é isso, pessoal, não ligou porque deve estar descarregado. Beleza, ele tá descarregado. Então beleza, é isso aí. Chegou certinho o prazo, tudo direitinho. Valeu pro teste. Até mais.